E aí, galerinha do WhatsApp, amigos e irmãos, que estamos todos os dias juntos aí, né? É muito pra mim de muita alegria poder estar aqui gravando este vídeo e agradecendo a Deus um pouquinho por todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado. E pra compartilhar um pouquinho dessa minha alegria com vocês, eu gostaria de cantar uma música. Espero que gostem. Amém. 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 Sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui. E todo aquele que crê no Senhor, ali viverá. Pinto o céu, enfim, se abrir. Como a nuvem de glória, verei meu salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar. Onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre. Meu lar, já posso ouvir o coro de anjos. E os remidos, enfim, a cantar numa só voz. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus abençoe a cada um de vós.